O quarentão Zé Roberto e deixa na frente com o Luan, Dedé, brigou com o Zé Roberto, o Dedé ganhou, entrega pro Alisson, o Dedé já recebeu, cheio de vontade o Dedé, manda pra área, pro Dagoberto de cabeça! Gol de Dagoberto! Do Cruzeiro, do Cruzeiro! É os quarenta minutos do segundo tempo!